Todos têm um ponto de vista. O Maurício Brandão tem o dele. Ponto de vista na Difusora 95. Acho também que os jogos da Copa têm nos confundido muito, uns horários muito extravagantes, uns horários que nós deveríamos estar trabalhando e queremos sempre ficar divididos entre ouvir os jogos, nos informar sobre a Copa e exercer as nossas atividades. Os poderes públicos com dificuldade para organizar melhor os seus horários. As grandes empresas têm que recalcular os seus fluxos de trabalho para que permita que os outros acompanhem a Copa na medida do possível, pelo menos os Jogos do Brasil. Eu acredito que os Jogos do Brasil têm nos trazido também um sofrimento muito grande porque a nossa seleção não está fazendo um desempenho que nós esperávamos. Mas é assim mesmo. Eu acho que o futebol, o que encanta no futebol é que tem uma equipe do outro lado. Tem um time que também está jogando muito. Quando a gente vê comentários, sempre os comentários é que nós jogamos mal, nós jogamos bem, por isso ganhamos. Mas pouca gente menciona que havia uma outra equipe, que a outra equipe jogou melhor ou jogou pior ou que a outra equipe não jogou bem e nós já não tiramos proveito disso. Essa análise, que é quase sempre a que é feita, ela me deixa assim, pensando sobre a nossa vida. Nós sempre raciocinamos em nós mesmos e pouco nos outros. Eu acho que a gente devia pensar um pouco mais, de forma mais ampla, de forma mais tranquila sobre tudo o que está acontecendo. Você ouviu na Difusora 95, ponto de vista com Maurício Brandão.